Vamo, gente, sacagado! Todo mundo comigo! Jaca a mãozinha em cima Chaca a mãozinha em cima Base de � albala da pão Na palma da pão Jaca a mãozinha em cima É! Jaca a mãozinha em cima Base de � albala da pão A torcida do Corinthians tá aí, não tem corintiano aqui, a torcida do Vasco da Gama, não tem Vasco da Gama, tem um time que eu tenho certeza que não tem torcedor aqui, a galera do Cruzeiro tá aí, a galera do Galo, a galera da Calcinha Canta joga a mão pra cima, essa é a maior torcida do mundo gente, obrigado pela presença, pelo caminho de vocês, agradecer pro prefeito William, doutora Sabrina, já tá preparada pra dançar e cantar comigo? Cadê você minha lora? Quem nessa noite tem um amigo ou amiga que não vale nada, levante a mão por favor, agora eu sei que o seu amigo, que a sua amiga que não vale nada tá aqui no chão do Calcinha Canta, então vou fazer o seguinte, só quem for me deram de verdade, da Gama, joga a mão direita pra cima, joga a mão direita pra cima, joga a mão, agora aponta pro seu amigo do lado, aponta pra sua amiga, aponta, aponta, e diz essas palavras pra cima, e diz essas palavras pra ele, vagabundo, safado, você não vale nada, mas eu gosto de você, poxa! Tudo o que eu queria, tudo o que eu queria, tudo o que eu queria, pode você não vale nada, mas eu gosto de você, poxa! Vem pra cá, minha dorminha, eu chego Para você não vale nada, mas eu falo assim de você Tudo que eu queria era saber por quê Para você não vale nada, mas eu falo assim de você Tudo que eu queria era saber por quê Para você não vale nada, mas eu falo assim de você Tudo que eu queria era saber por quê Para você não vale nada, mas eu falo assim de você Tudo que eu queria era saber por quê Você ficou comigo, não sou a minha vida Esse sofrimento não tem explicação Talvez inclusive o mundo nunca me esquecer Pelo ar, morrer, não gosto de acabar a mão Tô sangue animada, na boca a boca que cumpriu O dia é o ventinho em Brasil Na nossa, os seres já não lhe quero Agora quer ver o seu povo entre o teu corpo agora? Joga a música em cima! Eu quero ver você sofrer, só pra deixar de ser ruim Eu vou fazer você chorar, se não me enganar Eu quero ver você sofrer, só pra deixar de ser ruim Eu vou fazer você chorar, se não me enganar Eu vou fazer você sofrer, só pra deixar de ser ruim Eu vou fazer você chorar, se não me enganar Eu vou fazer você chorar, se não me enganar Eu vou fazer você chorar, se não me enganar Eu vou fazer você chorar, mas eu falo assim de você Tudo que eu queria era saber por quê Joga a mãozinha pra cima, bate na palma E na hora, vou ver você Tchau! 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 Eu não pedi prazer, quero saber por quê A mais gostosa do Brasil! Pra você não está, pra você não está E aí! Aí ó, mais uma canção com calcinha, viu? Seja bem-vinda Para você não vale nada, bate na palma da mão Bate na palma da mão Tudo que eu queria você Tudo que eu queria Para você não vale nada, mas bate você Você não vale nada Tudo que eu queria Tudo que eu queria era só meu porquê Eu quero ver você sofrer Só pra deixar isso Eu vou fazer você chorar se unirar Fiquei correndo atrás Eu quero ver você sofrer Só pra deixar isso Eu vou fazer você chorar se unirar Fiquei correndo atrás Você não vale nada, mas eu gosto de você Eu não vale nada, mas bate você Tudo que eu queria saber porquê Tudo que eu queria era só meu porquê Você não vale nada, mas bate você Eu não vale nada, mas bate você Tudo que eu queria era só meu porquê Tudo que eu queria era só meu porquê A mais gostosa do Brasil Já na caixa o set de vez Uma salva de palmas é para a doutora Sabrina, minha gente Duas louras para você Arrasou, hein? Obrigado Quem está feliz aí, joga a mão para cima Joga a mão para cima Joga a mão para cima e diz Vende-a!